Amado Senhor Deus, neste momento erguemos nossos corações em busca de sua divina graça e proteção para os filhos que nos foram confiados. Sabemos que a jornada da vida é repleta de desafios e obstáculos, e é com humildade e fé que pedimos a sua orientação e guarda constante sobre aqueles que mais amamos. Assim, unimos-nos em oração para invocar a sua bênção e segurança sobre nossos filhos, sabendo que, em sua infinita bondade, o Senhor estende sua mão protetora sobre cada um deles. Confiando em sua sabedoria e amor eterno, entregamos nossos filhos em suas mãos amorosas, pedindo que os guarde e os conduza ao longo de suas vidas. Amém. A todos que desejam unir-se em oração por seus filhos e compartilhar suas intenções, convido-os a deixar seus pedidos de oração nos comentários abaixo. Saibam que este espaço está aberto para que possamos nos unir em prece e apoio mútuo. Nossos corações estão abertos para receber suas intenções e preocupações, e juntos, como uma comunidade unida em fé, buscaremos a graça e a proteção divina para todos os filhos. Não importa a idade, situação ou desafio que enfrentem. Que suas palavras e preces se juntem às nossas, fortalecendo assim o poder da oração em nossas vidas. Oração de proteção para os filhos. Amado Pai Celestial, fonte de todo amor e sabedoria, dirigimos-nos a ti com corações cheios de esperança e gratidão. Sabemos que nossos filhos são dádivas preciosas que nos foram confiadas, e é com amor profundo que pedimos sua proteção divina sobre eles. Senhor, abençoe cada um de nossos filhos, onde quer que estejam com sua orientação e cuidado. Pedimos que os cubra com o manto da sua graça, guardando-os de todo mal, perigo e tentação que possam encontrar ao longo de suas jornadas. Derrame sua luz divina sobre eles, iluminando o caminho deles e tornando-os conscientes de sua presença constante em suas vidas. Senhor, conceda-lhes discernimento para tomar as decisões certas, coragem para enfrentar os desafios da vida e força para superar as adversidades. Ajude-os a crescer em bondade, generosidade e amor ao próximo, tornando-se cidadãos exemplares que contribuem para a paz e o bem-estar da sociedade. Pedimos que sua proteção divina envolva cada aspecto de suas vidas, seja em suas amizades, estudos, carreiras, relacionamentos e saúde. Que seu amor incondicional os acompanhe em todos os momentos, trazendo conforto nos momentos de tristeza e alegria nos momentos de triunfo. Senhor, sabemos que cada filho é único e tem um propósito especial nesta vida. Conceda-lhes a sabedoria para descobrir seus dons e talentos e inspire-os a usá-los para a glória de sua obra. Que eles encontrem a felicidade e realização em seguir a sua vontade. Deus amoroso, estamos conscientes de que a vida está repleta de desafios e nossos filhos podem enfrentar dificuldades ao longo do caminho. Pedimos sua proteção em tempos de sofrimento, para que encontrem conforto em sua presença e confiança em sua promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Senhor, ouça nossas preces e atenda ao desejo profundo de nossos corações. Que nossos filhos sejam abençoados e protegidos por sua graça divina. Agradecemos pelo amor incondicional que tem por eles e pela certeza de que em suas vidas, sua vontade se cumprirá. Amado Pai Celestial, enquanto estendemos nossos corações em oração por nossos filhos, também lembramos que cada um deles é único e tem suas próprias esperanças, sonhos e desafios. Pedimos que sua proteção os acompanhe em sua jornada individual, guiando-os através das encruzilhadas da vida e ajudando-os a tomar decisões sábias e significativas. Senhor, conceda-lhes a graça de aprender com os erros e desafios que enfrentarem, para que possam crescer em sabedoria e maturidade. Dê-lhes a humildade de reconhecer quando precisam de ajuda e a coragem de buscar orientação e apoio quando necessário. Proteja-os dos perigos do mundo, seja nas estradas perigosas, nas tentações do mal ou nas influências prejudiciais que possam encontrar. Conceda-lhes discernimento para distinguir o certo do errado, a verdade da mentira e a bondade da maldade. Senhor, abençoe seus corações, tornando-os compassivos e generosos, sensíveis às necessidades dos outros. Ensine-os a estender a mão ao S que sofrem, a compartilhar seu amor e recursos com os menos afortunados e a serem agentes de paz e justiça em um mundo muitas vezes dividido. Pedimos que os proteja da violência, da discriminação e do ódio. Senhor, que a sua luz divina brilhe sobre eles, capacitando-os a serem instrumentos de reconciliação e unidade, promovendo a compreensão e o respeito entre todas as pessoas. Senhor, confiamos em sua providência para suas necessidades materiais e financeiras. Conceda-lhes as oportunidades e os meios para alcançar seus objetivos, de modo que possam viver vidas dignas e produtivas. Dê-lhes a capacidade de gerir com sabedoria os recursos que lhes são confiados, para que possam ser bons administradores do que possuem. Além disso, Senhor, pedimos que esteja com eles em seus relacionamentos. Senhor, abençoe suas amizades, oriente-os na escolha de parceiros de vida e ajude-os a construir relacionamentos saudáveis e amorosos. Que o casamento, se esse for o seu plano para suas vidas, seja uma união abençoada e duradoura, baseada no amor e no respeito mútuo. Senhor, proteja a saúde de nossos filhos, física e mental. Esteja com eles em tempos de doença e sofrimento, trazendo cura e conforto. Senhor, conceda-lhes a força interior para enfrentar desafios de saúde e a sabedoria para tomar decisões que promovam o bem-estar de seus corpos e mentes. Sabemos que, em sua jornada, enfrentarão momentos de dúvida, medo e incerteza. Pedimos que sua paz, que excede todo entendimento, esteja sempre com eles, acalmando seus corações e dando-lhes a confiança de que estão nas suas mãos seguras. Senhor, estamos gratos pela oportunidade de ser pais e pela dádiva preciosa de nossos filhos. Pedimos que estejamos à altura da responsabilidade de orientá-los, amá-los e apoiá-los em seu crescimento. Dê-nos a sabedoria para sermos exemplos dignos e o amor para nutri-los com carinho e compreensão. Finalmente, Senhor, confiamos nossos filhos a seus cuidados divinos, sabendo que mesmo quando não podemos estar com eles, o Senhor está sempre presente. Obrigado por sua proteção constante, sua graça inabalável e seu amor eterno. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos, confiando em sua promessa de cuidado e proteção. Amém. A todos os que desejam participar desta corrente de orações e unir-se a nós em súplicas por nossos filhos, convidamos vocês a seguir conosco por sete dias. Como o número sete é considerado sagrado e poderoso, acreditamos que, durante esta semana, poderemos fortalecer nossos laços de fé e esperança. Além disso, se você ainda não o fez, gostaríamos de convidá-los a se inscrever no nosso canal, onde continuaremos a compartilhar mensagens de fé, inspiração e orações. Neste momento, vocês verão duas opções de oração na tela. Por favor, escolham uma delas para continuar nossa corrente de orações. Qualquer uma que escolherem será igualmente valiosa, pois o mais importante é a sinceridade e a intenção do coração. Que Deus abençoe a todos nós e atenda as nossas preces. Amém.